Quero ver agora tu sai daí, seu safado, não é bom roubar os outros? Ah, dá em nada. Dá em nada? Deixa eu falar então agora com o patrão. Qual foi do caô? Visão, patrão. Dá o papo. Esse mandadão aqui, ó, sem banho. Teu cu. Cala a porra da boca, rapaz. Ai, mas tu é abusado pra caraca, hein, neguinho? Mas ele é, pô, tô te falando. Meu saco desgovernado, sai da frente que tô botando. Ô, rapaz, tu sabe com quem tu tá falando? Com o zurupa? Com o zurupa. O que pergunta é dar me chupa. Ah, patrão, eu vou me dar esse filho da puta, não vai ser hoje mesmo que vagar na DNA. Ô, sossega, crentinho, porra. Cheio de marra. Caguei. Ô, mandadão, a próxima vez que tu ficar de marra pra mim tu vai perder tua cabeça. Porra, mas é de cima ou é de baixo? Visão, patrão, vou te falar legal. Dá o papo. Quem perdeu agora a cabeça fui eu. Carado, sem piroca, tu me já como. Ué, patrão, tu tá rindo ainda? Sei, ti, tu tá se hipotecendo à toa. Papo. Ah, patrão, mas o cara tá na mancada. Tá nada, porra, pega a visão, tu é da onde? Porra, sou do beco do babu. Beco do babu. Ainda, sou de laminha. E onde é que fica esse beco? Patrão, cuidado. Porra, do lado do manguezal. E onde é que fica essa porra de manguezal? Patrão, cuidado. Porra, tu virou a esquerda. Ah, aí depois foi pra direita. Ah, seguiu reto. Ah, aí tu chegou na principal. Ah, aí tu chegou na principal, tu pega a estrada. Ah, e o próximo que falar? Ah, ah, fudeu. Vai tomar pirocada. Coragem, ninguém riu, não. Cleitinho, fala, mata. Não.